A procura por adoção de animais abandonados aumentou e no mundo inteiro. Claro, aqui em Joinville não é diferente. Outra coisa que mudou foi o sistema de trabalho e atendimento no Centro de Bem-Estar Animal. Tudo isso, claro, né, seguindo as regras certinho e também, além das regras para adoção no local. Como deve funcionar agora? É o que a gente vê na reportagem. Logo na entrada do Centro de Bem-Estar Animal, as recomendações durante o período de pandemia. E não são só as medidas protetivas que foram implantadas aqui. O funcionamento interno também precisou ser alterado. Mudou que nós tivemos que reduzir a equipe técnica para ter menos pessoas no centro. A equipe administrativa também reduziu na escala, né? E a equipe de tratadores, que é onde precisamos mais dos animais, manteve-se conforme a escala já existente. Agora, o atendimento também é priorizado. Alguns serviços deixaram de ser oferecidos, como, por exemplo, o de tratamento dermatológico para cães e gatos. Os profissionais estão atendendo apenas os animais abandonados, que estão com risco de morte, que foram atropelados ou que estão debilitados fisicamente. A gente está fazendo só o retorno desses animais e atendendo esses 71 animais internos e mais de 700 lares temporários que nós temos aí de pessoas que já passaram pelo centro com os animais que foram atendidos pelo Centro de Bem-Estar Animal. Hoje, o Centro de Bem-Estar Animal está com a capacidade máxima de lotação, que é de 71 cães e gatos. E 27 deles já estão reabilitados e já podem conseguir um lar permanente. E para conhecer os animais na tentativa de adotar, só por agendamento. E o número de visitações aumentou nos últimos meses. Em fevereiro, eram três e saltou para oito em abril. A explicação está na necessidade das pessoas em buscar uma companhia para enfrentar o período de isolamento social. A Mariana encontrou o floquinho perto do trabalho e fez o resgate dele. Ofereceu o lar dela para ser temporário nos últimos 25 dias. Ele estava numa situação bem crítica, porque ele estava com bicheira. Ele já é um animal que tem uns oito anos, mais ou menos, segundo os veterinários. E ele também tem artrose nas patas e é surdo. Hoje, ela foi levar ele para fazer o acompanhamento com o veterinário. E também para dar a notícia que o amor cresceu e que ela vai adotar o floquinho como bichinho de estimação da família. Como já é um cachorro adulto, ele é muito querido, muito dócil. Ele é muito higiênico também, no sentido de sabe como fazer as coisas, ele não incomoda. Então, assim, uma companhia, principalmente nesse tempo de quarentena, eu acho que é o principal, assim, que fez nos conquistar, né? Conquistar a minha família também. Então, estar com ele junto ali, a gente não teve coragem de fazer um lar temporário. Não, 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 não.